Bonificação para aumentos de bolsas na UERJ. Grébios do rei por melhorias salariais. BUSA apoia pela UERJ na OTAN. Essas e outras notícias você acompanha agora, no telejornal UERJ Online. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do telejornal UERJ Online. Eu sou Hugo Megandela. Eu sou Renata Sofia. E se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão de pauta, você vai mandar um e-mail para contato.com.br. Isso mesmo, Sofia. Bom, vamos as notícias agora. Os funcionários dos Correios de 14 estados, mais do Distrito Federal, decidiram, à meia-noite, nesta terça-feira, entrar em greve. Exatamente. Entre os estados em greve se encontram Rio de Janeiro e São Paulo também. Isso aí. É esperada uma grande adesão desse movimento, já que o não cumprimento de um acordo feito com o Ministério das Comunicações sobre o adicional de periculosidade causou muita indignação. Os servidores do Correios, além de reivindicar polícia adicional, que teria um aumento de 30% sobre o salário, eles também querem um aumento do percentual na participação dos lucros e resultados e a implementação de um plano de cargos, carreiras e salário. Isso aí, Sofia. Lembrando que o assinal de periculosidade é exigido, já que a produção requer certos riscos, como exposição a assaltos, ataque de cães, entre outras situações adversas. E hoje, como é conhecido um dia, por ser o dia da mentira, o nosso repórter Vitor Elias esteve no campus da UERJ perguntando para as pessoas que notícia vocês gostariam que fosse mentira. Vitor? Bom, e hoje é 1º de abril, o famoso dia da mentira. Nós estamos aqui na UERJ para saber com a comunidade o que eles gostariam que fosse mentira no noticiário carioca. Que a fome não existisse, que não houvesse tanta gente com dengue, que isso fosse um 1º de abril muito grande, né? E que os nossos políticos também tomassem uma vergonhazinha na cara, né? Mas, então, eu queria que hoje nada disso existisse, que fosse tudo um 1º de abril. Que fosse mentira que os políticos são corruptos. Eu gostaria que fosse mentira no noticiário. Toda essa coisa de aquecimento global. Porque isso vai acabar muito, tipo, os nossos netos, nossos filhos, todos não sofrem com isso, né? E a verdade também é dura para os estudantes da UERJ, que fizeram um ato reivindicando bolsas maiores. Bom, eu gostaria que essas bolsas de R$ 190 da UERJ fossem mentira. Porque isso é um insulto contra os alunos que passam para a universidade e não tem condições de se manter estudando aqui dentro. E parece que essa causa das bolsas causa indignação não só nessa aluna, né? É isso aí. Hoje eu vi uma manifestação a respeito disso aqui na UERJ. Confira mais informações com o Luiz Portilho. Hoje pela manhã, estudantes daqui da UERJ, liderados pelo Diretório Central dos Estudantes, fizeram uma manifestação irreverente no popular rol do queijo, comparando o valor das bolsas pagas mensalmente aos estagiários da universidade, de R$ 190,00, a mentira. A data não poderia ser outra, 1º de abril. Então, o ato é no dia 1º de abril, porque a gente está ironizando os 10 anos da bolsa que não aumenta. A gente está fazendo uma ironia, dizendo que isso é uma mentira, isso deve ser uma grande piada, que a bolsa não aumenta aos 10 anos. O ato é pelo aumento das bolsas dos estudantes que precisam dessas bolsas para poder fazer pesquisa, precisam dessas bolsas para poder se manter na universidade. e pelo imediato início da construção do bandejão. Esse ato é um ato que os estudantes da UERJ estão cansados de ouvir blá blá blá. Estão cansados que sofreram 8 anos de governo vazio e garotinho, que sofreram, estão sofrendo nas mãos de Sérgio Cabral. Veio aqui para a UERJ, veio para a UERJ para poder dizer que ia ter aumento de bolsa. Veio para a UERJ para dizer que ia ter um aumento de bolsa. O que a gente vê hoje na universidade, foi quase 75 milhões no ano passado, todo ano cortando metade das verbas da universidade. Aqui a gente não quer esperar Marlão, a gente não quer esperar Veral, a gente não quer esperar Cabral. Nós vamos para a reitoria, cobrada essa reitoria, o que ela tem que fazer. O aumento imediato das bolsas, a construção imediata do restaurante universitário, que foi uma conquista nossa, que nós conquistamos no último ano o orçamento do restaurante universitário, da comissão de orçamento da UERJ, devido a nossa presença de uma série de audiências públicas, que culminaram no processo que foi liberado a verba para o pandejão, e também derrubar as taxas que o Itaú desconta na conta do estudante todo mês, quando o estudante recebe as bolsas. Os manifestantes seguiram para a reitoria, e foram recebidos pelo reitor Ricardo Vieiralves, que respondeu aos questionamentos dos jovens, mas não quis comer o bolo feito para lembrar o décimo aniversário do congelamento dos reajustes das bolsas. Eu agradeço, mas eu não vou comer. Mais detalhes sobre a conversa entre Vieiralves e os estudantes, você acompanha na edição desta quarta-feira, 2 de abril, do telejornal UERJ Online. E uma medida inusitada foi tomada na pequena cidade de Sarkurpet, na França. Isso mesmo, Sofia. O prefeito Gerard Lalland ameaçou 260 habitantes de puni-los, caso algum deles morresse. Exatamente. O motivo dessa atitude até engraçada é a impossibilidade de se aumentar o cemitério local, já que a cidade vizinha, a Vila de Ipô, não autorizou a aquisição de terras particulares para que o cemitério de Sarkurpet fosse ampliado. É. Lalland também disse ter tomado essa atitude drástica por não conseguir uma solução positiva para esse dilema. Agora, falta entender qual vai ser a punição grave a quem já está morto, né? É, isso daí. Talvez não ir para o céu, não sei, ficar perambulando pelo além. Pode ser. Quem sabe. E a próxima notícia é a rede McDonald's, que será a primeira rede comercial a se estabelecer numa base espacial. É, exatamente, Sofia. O governo americano fechou um acordo com a maior rede de fast food do mundo e agora parece querer se tornar a maior do universo. Esse acordo se trata de uma estratégia de marketing muito cara, por sinal, inovadora, pensada pela empresa. Isso aí. E três astronautas estão recebendo treinamento para preparar o hambúrguer mais famoso da casa. Apenas dois lanchos serão servidos nessa sessão. Agora a pergunta é, será que o hambúrguer em gravidade zero tem um gosto diferente? Ah, você quer ficar com um ano. E agora vamos às rapidinhas políticas. O ministro de Defesa da Colômbia, Juan Manuel dos Santos, disse que seu país manterá as operações militares de resgate dos reféns das FARC. Santos afirmou ainda estar disposto a negociar um acordo de paz. Com relação ainda de Betancur, o ministro ressalta que seu estado grave de saúde é de responsabilidade da guerrilha. Santos destaca também a cooperação necessária da Bolívia e do Equador, nas quais as FARC têm bases permanentes. O presidente Bush apoiou a entrada da Ucrânia na OTAN. Essa negociação enfrenta oposições por parte da França, Alemanha e principalmente Rússia, que afirma que isso seria uma intromissão à sua esfera de influência. A votação será essa semana na Romênia. A Rússia, entretanto, não tem poder de veto. O presidente Luiz Nascimento da Silva afirma tem medo de palhaços. Em nota intensa, revelou que seu temor tem origem no passado, pois existiu uma lenda no Nordeste de um bicho de cabelos coloridos, pés grandes e nariz vermelho que roubava crianças de suas famílias. Quando chegou em São Paulo, aos 7 anos, se deparou com um palhaço passando a acreditar que a lenda era real. Desde então, o Lula tem enorme aversão a este famoso personagem. Deputados de Mato Grosso aprovam a compra de 24 cadeiras que fazem massagem lombar, ao preço de 3 mil cada uma. O dinheiro para o conforto do deputado veio de um negócio fechado com o Banco do Brasil. Em troca da folha de pagamento dos funcionários, o Banco pagou por uma série de benefícios para a Assembleia, incluindo as poltonas massageadoras. E essa foi mais uma edição do Telejornal Oeste Online. E eu acho que, como os nossos telespectadores perceberam, hoje nós tivemos umas notícias não tão verdadeiras, né? Mas no dia da mentira tudo vale. Primeiro dia abril, lembrando sempre. É, primeiro dia abril. Lembrando, agora se você quiser o que foi mentira, o que foi verdade, assista amanhã o nosso Telejornal Oeste Online. E até uma próxima conexão. É isso aí.